Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar as bandas de Bollinger Então antes de tudo já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante E então vamos começar aqui a análise, lembrando que eu estou na Binance E usando meu link aí para se cadastrar, que é o primeiro que estará na descrição Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então para esse exemplo aqui, eu venho na parte de trade dentro da Binance E vou selecionar o par BTCUSDT Ok, agora vou dar um zoom aqui no gráfico, lembrando que eu utilizo a versão Trade View Escala logarítmica e modo automático Então dei o zoom aqui Então para a gente primeiramente inserir as bandas de Bollinger Que foram criadas em 1980 por um homem chamado John Bollinger É bem simples, basta a gente clicar aqui no topo superior em Indicador Técnico E a gente vai procurar aqui Bollinger Lembrando que existem derivativos, indicador de um indicador Que são esses outros aqui, mas a gente vai usar nesse caso bandas de Bollinger Então nós temos aqui, enfim, o indicador selecionado E ele vai funcionar como se fosse uma questão de uma média móvel Tanto é que o padrão dele é um período de 20 e um multiplicador de 2 Então se você colocar, por exemplo, um período de 40 Vou dar um ok aqui Ele vai deixar mais suavizado, né? Porque ele vai se condicionar a períodos mais longos Se você aumentar aqui o multiplicador Se você colocar 20, né? Ele vai deixar a banda proporcionalmente mais larga E também não vai fazer muito sentido, né? Coloquei um valor alto aqui Só para você dar uma olhada como seria mesmo Então vou resetar aqui Voltar ao valor padrão Deixa eu colocar 2 aqui embaixo E como que funciona, então, esse indicador Como que a gente trabalha com ele Como que a gente faz aí a nossa operação com base nele Claro que existem várias formas da gente trabalhar Eu vou apresentar apenas como eu posso utilizar Como que eu faço especificamente, tá? Bom, então, primeiro A gente tem que ter em mente que a banda de Bollinger Não é o único indicador que a gente vai levar em consideração Na hora de fazer uma operação Não é só a banda de Bollinger Mas um dos métodos Um dos métodos de trabalho em relação a banda de Bollinger É, por exemplo O candle, ele ultrapassou aqui A linha da banda de Bollinger Por exemplo, superior, tá? Ele ultrapassou O segundo candle Que fechar dentro A gente dá Uma ordem Se ele foi para cima, né? No caso, a gente vai dar uma ordem de venda No fechamento dele É, com... No caso, considerando uma reentrada Tá? Então, como que seria? Vou até desenhar aqui para ficar mais fácil, ó Então, o candle Ele ultrapassou para cima E fechou aqui Né? Daí, o próximo candle Ele Vem aqui para baixo Daí você observa Ah, ele fechou para dentro da linha Fez até uma sombra aqui, né? Enfim Daí, o que você vai fazer? Você faria uma ordem de venda Aqui E a banda de Bollinger Ela tem três linhas, né? Ela faz uma venda A gente faz uma venda aqui Com o alvo de recompra Aqui Na linha Do meio Então, esse daqui Seria o objetivo E o stop É aqui A gente posiciona aqui Só que daí a gente tem que levar em consideração Que Se o stop Ele for Maior Do que O alvo de compra Que a gente tem Eu não Entro nessa operação Daí a gente não vai fazer Essa operação aqui É só se o stop Ele for de fato Menor Do que Esse movimento Claro Que Eu também estou falando isso daqui Sem considerar outros fatores A primeira coisa Que você tem que identificar Quando você for fazer uma operação É se É um mercado de alta Está indo para cima Ou seja Nós temos topos E fundos Ascendentes Está vendo? Então nós temos topos e fundos acendentes Ou seja Esse topo É mais alto que esse Esse topo É mais alto que esse Ou seja Estamos claramente Em uma tendência de alta Esse fundo é mais alto que esse Esse fundo é mais alto que esse E assim sucessivamente Quando estamos em uma tendência de alta Como que a gente faz? A gente compra aqui Para vender aqui A gente compra aqui Para vender aqui Certo? Agora se a gente identifica Uma tendência de alta Esse tipo de sinal aqui Não vai valer para a gente Tá? Porque a gente está em uma tendência de alta A gente tem que primeiro comprar Então o que a gente busca? Esse sinal aqui de baixo Então a gente vai primeiro vender Na reentrada Por exemplo Esse daqui Se a gente Vamos supor que estamos em uma tendência de alta Aqui está embaixo na verdade Mas daí Identificamos uma tendência de alta Daí a compra seria aqui O stop aqui embaixo dele E o objetivo é aqui em cima Tá? Então você pode ver que a operação até andou De fato a operação andou Só que nesse caso aqui O stop foi muito curto Tá? Então não foi possível Realizar essa ação Agora vamos pegar Claro que também Aqui a gente está em tendência de baixa Né? 2% Aqui Vamos pegar um outro exemplo Ó Aqui você repara aqui Deixa eu puxar mais pra cá Ele até rompeu pra baixo Mas Ele já voltou dentro do mesmo candle Então não é esse o objetivo Já aqui É isso, tá? Se você identificou uma tendência de alta Uma tendência de alta Então Ele rompeu aqui pra baixo Daí Um candle Fechando aqui em cima Qual o problema? A gente não tem a questão da linha Tá? Mas ainda assim A gente poderia Verificar a possibilidade De fazer a compra nesse momento Pra vender na próxima linha O problema dessa operação em específico É que O stop está muito largo A gente teria que ter um stop gigantesco Na verdade o stop até aqui embaixo Isso também não faz sentido Mas daí é claro A gente tem que sempre buscar as melhores oportunidades Lembrando que Aqui eu não estou nem analisando a tendência Isso daqui é uma tendência de baixa Então A ideia é Vender Ó Aqui por exemplo É interessante Temos uma tendência de baixa Claramente A gente teve um candle de entrada Um outro candle aqui Né? A venda seria aqui Pra buscar aqui embaixo Aqui já é uma operação que é mais plausível As bandas de Bollinger Elas também nos ajudam A entender O período de lateralização Então se a gente tem Um período mais estreito Isso indica Uma lateralização Então você está vendo que A banda está vindo aqui Né? E ela começa a fechar Fechar, fechar Isso significa claramente Que a gente Que podemos estar diante De uma lateralização futura Nesse caso Ok Aqui também Né? A gente viu uma abertura Ok Daí de repente ela começou a se estreitar Começou a fazer esse desenho aqui Você está partindo Para um período de lateralização O que aconteceu aqui? Ela simplesmente está se abrindo Então nós temos Um período Que muito provavelmente Vai funcionar assim Né? É um período de De alta ou baixa Né? Nesse caso aqui Ele superou a banda de Bollinger E toda vez que ele supera Ele tende A voltar A retrair pra dentro dela Claro que isso daí não é uma regra Né? Então A banda de Bollinger As bandas de Bollinger Elas lembram um pouquinho O RSI também Né? Deixa eu pegar o RSI estocástico Aqui pra você ter uma ideia Então Ela também indica Mais ou menos O período de sobrecompra E sobrevenda Então Aqui O ativo está Sobre Comprado Então é hora de vender E se você for ver bem A banda de Bollinger Isso eu estou olhando aqui No RSI estocástico A banda de Bollinger Também Identificou isso Que o ativo está Sobrecomprado Então seria Uma hora Aí De vender Então Lembrando Existem vários fatores Que a gente coloca aqui Na hora de fazer uma operação Não é só a banda de Bollinger Que a gente vai utilizar Pra operar O que eu mostrei aqui Foi só um Método Que é aplicado Dentro de um conjunto De fatores Então Estuda bastante Treina bastante Olha bastante O gráfico Pra você entender Quais são as melhores Oportunidades E não saia operando A torto e a direito Aprende a fazer análise Inclusive O link Do meu treinamento Vai estar aqui na descrição Além do link De cadastro na Binance Tem o link Referente ao treinamento Que eu desenvolvi Que te ensina Renda passiva Trade Inclusive usando A própria Binance Como exemplo Então se você quiser conhecer Basta acessar aí Link da Binance E link do treinamento Aí na descrição Muito obrigado Por ter assistido E até mais